Olá, bom dia, bem-vindos aos dias de jardim, aqui no Leroy Merlin. Eu sou a Ana Correia, tenho todo o gosto de estar a trabalhar aqui para a Campingas, fazer esta demonstração deste barbecue, o RBS da Campingas. Ou seja, é um barbecue que tem um sistema ligeiramente diferente, patenteado pela Campingas. Ele tem, chama-se RBS, quer dizer Radiant Burner System. Ele faz, nós fazemos os nossos grelhados, sem o perigo das labaredas ou do fumo, que normalmente acontece nos barbecues comuns. Porquê? Porque aqui os queimadores estão na lateral do barbecue. Não estão no fundo, como em todos os outros, mas sim na lateral. São os queimadores em porcelana, daí terem também mais algum tempo de garantia nos queimadores, que são 5 anos precisamente. Eu vou começar por grelhar uma picanhazinha, aqui no nosso barbecue, que já está ligado. Eu depois volto um bocadinho atrás e mostro-vos a maneira como é simples ligar o barbecue. Um bocadinho de ananás. A picanha, só por si, é uma carne que faz sempre um bocadinho de fumo. Eu a seguir vou grelhar uma outra, que não tem tanta gordura e como tal não faz fumo absolutamente nenhum. É rápido, é muito eficiente, é realmente muito prático, porque nós podemos puxá-lo para qualquer ponto do nosso jardim, da nossa varanda, do nosso deck, onde estivermos podemos ter o nosso barbecue e fazer uso dele da melhor forma e da forma que nos der mais jeito, não é? Ele trabalha assim aberto, como barbecue, ou então pode trabalhar tapado. Então, imaginemos que faz muito vento, torna-se abocido porque o vento é abocido, nós podemos tapar e as coisas vão-se grelhando de forma homogénea. Forma homogénea por causa dos tais queimadores, que eu disse no início, em porcelana, na lateral, como não incide o gás diretamente na comida, isto vai refletir-se numa chapinha que tem cá dentro e realmente fica tudo grelhadinho de forma homogénea, muito mais saudável e saborosa. Este bocadinho de fumo foi realmente aqui por causa da gordura da picanha, mas como veem, esta picanha, no outro lado qualquer, faria muito mais fumo. Imaginemos também que está um dia de chuva, não temos assim uma pérgola, não temos um telheiro onde possamos guardar o nosso barbecue, mas apetece-nos fazer um grelhado ou até um assado de tabuleiro. Ele trabalha assim, nós controlamos a temperatura do barbecue, temos aqui o termómetro onde podemos verificar qual é a temperatura e aqui com os botõezinhos, subimos ou descemos conforme for necessário. A gordura que vai caindo, vai caindo com o tabuleiro, que está embaixo e no qual eu ponho sempre um bocadinho de água, porque a gordura cai lá para ser mais fácil a manutenção e a limpeza do mesmo. Tudo muito simples, muito prático. Esta picanha já se pode comer, porque é mesmo assim, eu tenho o gás no mínimo. Se eu quiser que seja mais rápido, mexo aqui, conforme disse, ainda agora, sobe a temperatura e as coisas despacham-me mais rapidamente. Por exemplo, para assar peixe, o peixe é um alimento que quer muito calor e quer quando se começa a assar que já esteja tudo muito quente. Ligamos o barbecue, deixamos ficar tapado, a temperatura vai subindo, nós vamos vendo aqui no mostrador a que temperatura é que vai, quando para mim já estaria bom. Abrimos o barbecue, mas quando atingei os 150 graus, ele vai até 350 graus, mas quando atingei os 150, mais ou menos, já está bom, é abrir, colocar o nosso peixinho, está dois ou três minutos, vira para o outro lado, está ótimo. Senão perde o sabor, fica queimado. O nosso ananás também, já está, mas já agora mais uma, mais uma febre, agora com o gás. Como podem ver, imaginemos, este ia já ser consumido e eu pus no prato, mas imaginemos que somos muitos a comer, e então o que é que nós fazemos? Em vez de colocar assim no prato, agarramos e colocamos na grelha superior, que faz parte do barbecue, para mantermos quente, para não irmos, pronto, somos três ou quatro pessoas, quatro ou cinco pessoas, somos mais pessoas a comer, para podermos começar todos ao mesmo tempo, convém que esteja tudo quentinho, portanto, colocamos aqui nesta grelha superior, manter quente, vamos grelhando embaixo e podemos todos realmente usufruir da carne ou dos legumes ou do peixe ao mesmo tempo, à mesma temperatura. Quero apenas retificar que os queimadores não são porcelana, mas sim cerâmica, e estes mesmos queimadores, volto a referir, têm cinco anos de garantia. A nossa carne está pronta, portanto, eu vou desligar, para irmos passarmos à mesa, aproveito para vos mostrar como é que a seguir se liga, uma vez que já estava ligado no início. Agora está tudo prontinho, eu passaria para aqui para cima, para a grelha superior, para se manter quente, conforme tinha dito no início, posso tapá-lo e vamos desligar. Para já ele está desligado aqui nos botões. Para maior segurança, nós desligamos também na bilha e retiramos o redutor da bilha. Para não haver, às vezes pode haver alguma criança por perto, que pronto, são curiosos, podem mexer, para não haver realmente acidente nenhum, é sempre bom que isto aconteça. Para ligar, é exatamente, fazemos o inverso, colocamos o redutor na bilha, liga-se aqui, tudo muito simples. Carregamos aqui no nosso botãozinho, damos um clique no isqueiro, e já está, ligadíssimo. Então, para já, uma vez que vamos passar à mesa, não quero terminar sem deixar, em nome da Campingage, os nossos agradecimentos à Leroy Merlin, por nos proporcionar estes ótimos momentos, excelentes vendas para todos. Obrigado. 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 Obrigado.